Finalmente, PS Vita em consoles portáteis é realidade e hoje a gente vai testar e comparar a performance entre aparelhos T618. Eles são o Ambernick RG505, Retroid Pocket 3+, e Polkiri X18S. Inclusive na descrição você encontra uma lista de compatibilidade criada por mim para Vita Games em consoles portáteis T618. Na verdade essa é uma lista coletiva, mas eu adicionei a seção PS Vita eu mesmo e comecei a catalogar os meus resultados para ajudar toda a comunidade. E será que uma dessas três opções é realmente mais potente que as outras, ou isso é tudo boato que estão disseminando por aí? E hoje a gente vai tirar a prova de uma vez por todas. Uma dica do Ambernick RG505 é arrastar de cima para baixo e ativar isso aqui ó, ajuda muito. E para quem não sabe o Emu Vita 3K acaba de ficar disponível para Android, tem link de tudo que você precisa na descrição, inclusive tem vídeo ensinando a instalar. E a melhor parte é que lançou muito mais otimizado do que eu esperava. Eu sinceramente achava que apenas alguns Snapdragon seriam capazes. Mas se você é capaz de rodar PSP no seu aparelho Android, chances são que alguma coisinha de PS Vita deve rodar também. E isso no mínimo. Porque até esses consoles portáteis, que não são os mais potentes, rodam alguns grandes clássicos do Vita. Eu simplesmente não acreditei quando vi Uncharted rodando a 30 FPS com ocasionais quedas. E isso para um emu que acaba de ser lançado é inacreditável. Eu acho que é seguro afirmar que em questão de semanas ou meses, esse título deve rodar perfeitamente. E meio que essa é a prova que aparelhos Android acabaram de ganhar uma importante expansão na biblioteca de games disponível. Por isso eu digo que o lançamento desse emu é um marco histórico para o retro gaming. Mas também eu acho importante ressaltar que não são todos os títulos ainda. Tem uma lista de compatibilidade do Vita 3K na descrição e no momento da gravação desse vídeo, 420 títulos estão jogáveis, dentre 1.085 títulos no total. E certamente esse número só vai aumentar a cada update, o desenvolvimento está ativo, essa aventura está só começando. E uma outra coisa que me impressionou foi Asphalt Injection. Está um tropeço da perfeição e para um game de corrida isso significa muito, já que novos gráficos são carregados a todo instante, sem contar os efeitos visuais constantes. Jogos de luta também são uma ótima pedida, falta pouco para a perfeição. Mas Mortal Kombat 9 tem um glitch gráfico aqui e outro ali, mas sinceramente eu nunca joguei muito Mortal Kombat. Eu acho que nunca consegui vencer aquela sequência de 10 lutadores, mas eu sei que existe um público gigante que pira em MK. E a verdade é que eu sempre fui mais para o lado do Street Fighter, afinal era um dos meus únicos cartuchos de Super Nintendo durante minha infância. A boa notícia é que Street Fighter vs Tekken está quase jogável, fica variando ali entre 50 e 60 FPS. Tem eventuais slowdown, mas isso não me preocupa porque como eu já disse, o Emu acabou de lançar. E essa performance certamente vai melhorar com mais tempo de desenvolvimento. Eu fico muito feliz em ver essa versão remaster de Secret of Mana. Inicialmente eu achei que ele seria idêntico à versão do Super Nintendo, mas eu fiquei muito feliz mesmo em ver esses gráficos e designs dos personagens. Além dos assets de RPG atualizados, eu não tenho certeza se é o caso, mas normalmente esses remakes ou remasters, não sei o caso agora, costumam ser mais confortáveis de jogar, porque eles implementam melhorias de vida que tornam a experiência mais fluida e com menos interrupções. Então talvez essa atualmente seja a melhor forma de emular Secret of Mana. Uma boa pedida até para aparelhos mais fracos são os indie games, como o Guacamili. Esse deve rodar em muitos aparelhos, então se o seu celular é fraco, começa por ele e outros títulos semelhantes, apesar de ser um jogo leve, é divertidíssimo. E essa direção de arte mexicana de lucha libre é fina. Agora vamos para a parte mais controversa, eu vejo algumas pessoas afirmando que um desses consoles é mais potente que o outro. Uma coisa é começar as frases com eu acho, ou para mim, ou na minha opinião, outra coisa é afirmar que algum desses é mais potente que o outro. E muita coisa nesse universo de consoles portáteis é sim formado por opinião. Tem quem prefere console portátil vertical, tem quem prefere horizontal, tem quem acha uma ergonomia ruim, o outro acha boa, mas a performance é algo objetivo que pode ser comparado, não uma opinião. Dito tudo isso, eu acho que talvez o X18S seja levemente mais fraco, mas coisa assim de poucos FPS, e eu acho que eu sei a resposta. Afinal, todos têm o mesmo hardware, mas tanto o Umbernic quanto o Retroid, eles têm um overclock ali acontecendo. No Umbernic, inclusive, tem que ser ativado ali manualmente, como eu mostrei para vocês. A boa notícia é que isso pode ser solucionado com software, e o Black Seraph, um desenvolvedor de sistemas customizados, já está fazendo um sistema novo para todos esses consoles. De qualquer forma, eu super entendo diferentes opiniões, a galera me vê aqui dando opinião e quer opinar também, e mesmo eu sempre pesquisando antes de fazer um vídeo, eu posso me equivocar, e o mesmo vale para qualquer pessoa, o importante é estar aberto a aprender, e para quem não conhece, esses são os consoles portáteis chineses mais potentes, abaixo do mil reais. Eles são Umbernic RG505, Polkiri X18S Ultra e Retroid Pocket 3+. Eu já fiz vídeo analisando os três, tem link de tudo aqui embaixo na descrição, independente de qual dos três você tenha, você faz parte da comunidade T618. Tudo que é bom para um desses consoles é bom para os outros dois, e isso é ótimo. Inclusive, a lista de compatibilidade de PS Vita que eu estou montando serve para os três. Estou curioso para saber o que mais você gostaria de ver sendo testado aqui dentro, me conta nos comentários, e se você curte o meu conteúdo, se inscreve, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e Emine, como sempre, eu volto, no instante.